E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da patrulha policial Patif no GTA 4 Pessoal, ciente da atual situação de Liberty City, o governo contratou, contratou não, colocou nas ruas membros do FIB Pegou carros emprestados dos xerifes das regiões externas, porque são carros mais poderosos pra enfrentar essa situação de neve Que é esse Ford aqui que eu tô, olha esse carro que é animal, um carro de xerife mesmo, mantendo a paz desde 1850 São carros então aí mais resistentes pra essa situação de neve, porque o bagulho na cidade tá maluco Certo? Essas sirenes são, essas viaturas são muito legais, olha por exemplo, quando eu aperto aqui o botão de sirene Eu tenho uma, duas, três opções diferentes de sirenes pra ligar Como a gente vai entrar na Honda agora, eu vou colocar essa mais basiquinha aqui Além dos quatro tipos de sirene que eu tenho também, deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui Tem a um, a dois, a três e a quatro Uma pra cada tipo de perseguição, certo? Então por enquanto é só a etapa de Honda mesmo, a gente vai dar uma volta pela região aqui Ver se o bairro está tranquilo Aparentemente sim, aparentemente não temos grandes problemas aqui É... bom, vamos dar um rolê então, porque sempre acontece alguma coisa E a Liberty City é a cidade dos criminosos, né pessoal? Lembrando que essa minissérie vai ter apenas cinco episódios da primeira temporada Mas logo menos teremos uma temporada dois, com quem sabe uma polícia brasileira ou alguma coisa do tipo Beleza, fiquem tranquilos E vamos aí Ó, temos um chamado? Não, não é pra gente, certo? Estamos em Delaware Avenue, né, na Avenida Delaware, em Hove Beach Por enquanto tudo muito tranquilo Opa Opa Beleza, temos uma situação complicada aí Temos uma situação, suspeitos armados estão fugindo de um roubo de loja no centro da cidade A gente está se encaminhando para o local da ocorrência aí Vamos tentar segurar esses criminosos Já estou vendo aqui pelo radar uma, duas, três, quatro viaturas a caminho E a gente também está indo a caminho, né? Já estamos nos unindo aqui na perseguição Deixa eu tentar me posicionar direitinho aqui Beleza, ó Pessoal, o bagulho está louco aqui já, velho As viaturas estão todas atrás A gente vai mudar a nossa sirene para saber quando que é a nossa e quando não é Vamos tentar encurtar o caminho Estou vendo que o suspeito vai passar ali pela frente E essa via aqui aparentemente ela é mais tranquila Estamos armados Já vamos chegar mandando bala no pneu, né? O cara está dirigindo muito rápido Várias viaturas aqui perseguindo Algumas estão se acidentando ali com veículos civis Vamos mudar de sirene novamente para ficar legal, para ficar bonita a perseguição Somos os melhores Ai, 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 não Não, meu Deus do céu Acidente de trabalho, acidente de trabalho Volta para a viatura Vamos pelo palavrisa da viatura, malandro Caraca, nosso boné já ficou para trás já Acelera Acelera, tiozão Olha o FBI aí, velho O FBI se supera Eita, porra Espera aí, abriu o botão errado aqui, rapaz E agora? Como é que eu vou chegar no cara? Eu vou tentar antecipar a movimentação dele novamente, certo? O meliante está fugindo pela avenida principal ali embaixo Precisa de suporte Alguém precisa parar a estrada ali, senão vai ficar complicado a situação Ele está fugindo, ele está fugindo da gente Vai passar ali na frente, eu vou tentar antecipar a movimentação dele mais uma vez Ele vai estar por ali, ó Vamos ver, dependendo da gente faz o bloquinho da estrada aqui, se ele fizer a curva errada Tá ali, ó, beleza, veio para cá A gente vai tentar parar o meliante antes dele sair, antes dele avançar Já vamos armar aqui Cadê a arma, filha da puta? Nossa, ferrou, velho Eles roubaram um carro forte, mano Eles roubaram um carro forte, eles estão todos armados ali A gente fez o bloqueio muito mal Bloqueou mais a polícia do que os adversários Do que os criminosos mesmo Pararam Pararam, não conseguem mais avançar Vamos para cima, vamos para cima Alguma coisa aconteceu ali Eles estão a pé, eles estão a pé Largaram o carro Temos um suspeito aqui, mas temos um monte de carro fugindo Vamos atrás dele A polícia dá conta daqueles primeiros ali Vamos se manter na perseguição Tô abrindo fogo contra eles Tiro no pneu, o carro é blindado Cadê a tira? Desce do carro, desce do carro Perdeu, playboy, perdeu Desce, 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 desce Desce, safado Pegamos Pegamos, vai se render? Vai se render ou não? É, sem capturas aqui, senhores Sem captura Primeiro suspeito atirou contra a polícia Foi derrubado A situação tá complicada ali do lado Como eu falei, o crime em Liberty City tá complicado Somente agentes da FBI até na rua auxiliando Os policiais aí Olha quanto policial vindo pra situação Vamos já chegar aqui na cobertura do próximo crime O pessoal tá cruel, velho Os bichos tão malucos, rapá Cadê? Opa, o tirotril tá comendo solto Um deles tá capturado ali Um deles tá preso Cadê o outro? O outro tá fugindo? O outro tá fugindo a pé? Vamos já aqui mudar a sirene pra ele sentir a pressão A gente vai dar uma chance pro campeão aí Parou, 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 parou E tá abrindo fogo, tá abrindo fogo Vou abrir fogo também Vou abrir fogo Vamos abrir fogo no cara Parou, parou, parou Se rende, se rende Opa, não vai se render? Se rende, malandro Se rende Não vai cair, moleque Não vai cair Seu trouxa E para de sofrer Seu otário Pois é, rapaziada Pois é, pois é Temos mais uma baixa Foi um dia de trabalho cheio aqui, né Ó, um agente do FBI Senhor, senhor, senhor FBI Pra Typhoon Está aí cansado Pensando em se aposentar E tendo que enfrentar o crime O crime, galera O crime, o crime que não compensa Né Vamos então Opa, tem mais um criminoso ali, ó Que o pessoal já tinha pego ali Um monte de policial já tinha pego ele Mas tá faltando a prisão Talvez seja uma prisão No meio de tudo isso Talvez um deles aí Acabe não tendo um final tão trágico A gente caminha pra delegacia Vai fazer alguns anos aí de Vai ser detido por alguns anos Ó, é o irmão gêmeo daquele ali, né Vamos deter esse aqui então Opa, galera Voltamos aí, então O criminoso foi levado aí pra delegacia Eu não sei quando é que eu Quando é que eu sem querer cortei Mas a gente conseguiu ainda levar Um criminoso aí preso Então não foi tantas baixas aí Nessa situação criminosa A gente vai continuar a nossa ronda pela cidade Agora eu posso até diminuir aqui A intensidade da sirene, certo? É somente a sirene de ronda mesmo Pra que a população veja Que estamos sendo ostensivos, né, pessoal A gente aí circulando E evitando que o crime Se espalhe pela cidade aí, né Temos ali uma delegacia Vocês veem, ó As prisões acontecem perto das delegacias, né Os caras não tem mais respeito pelos oficiais da lei Bom, pessoal Infelizmente o jogo crashou Eu não sei porque aconteceu Mas eu deletei aquele mod das luzes Muito legal que a gente tinha colocado E aí estamos de volta Eu voltei pro jogo e tudo mais Voltei com a nossa viatura Mas como vocês podem ver As luzes não piscam mais Isso é algo que a gente acaba passando pelos mods mesmo Esses problemas de incompatibilidade Eu peço desculpas pra vocês aí Pelos transtornos, né Mas eu acho que é legal A gente sempre ir testando os mods e tudo mais E a gente receber um alerta de tráfico de drogas Esse alerta aqui já é conhecido pela gente, né A gente até sabe o que vai acontecer por aqui, ó Vamos chegar de sirene desligada Pra não chamar muita atenção Então, pessoal Crashou Ó, vai dar ruim aqui Eu tô sentindo, hein A denúncia de tráfico de drogas é por aqui, ó Ali, ó Ih, rapaz Ih, rapaz Ferrou, 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 ferrou Nossa senhora Nossa Nossa, o cara tá muito armado, malandro Ai Meu Deus do céu Tá vindo um suporte policial ali Nossa senhora Caralho Temos um policial ferido, velho Tamo sangrando Meu Deus do céu Um dos primeiros dias de trabalho Perdemos um Perdemos um Ih, rapaz Eu não tô conseguindo Caralho Qual que é o botão que... É o que, velho? Apertei o botão... Rapaz Rapaz, o bagulho tá maluco Tamo perdendo suspeitos aí Eita porra, mano O cara atirou em civil Atirou em policial ali Caralho, velho Aquele cara ali é pica grossa Na criminalidade Vamos lá Vamos lá pra cima desse aqui Daquele ali Esse aqui rendeu Caraca, malandro Aquele ali foi que arrebentou A gente de tiro, velho Caraca A gente foi baleado Fortemente baleado aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pegamos 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 Boa Meu Deus do céu Vamos prender esse aqui Tenho que mandar aqui o comando Pra falar que aquele ali morreu Esse aqui a gente vai prender A gente vai prender A gente vai prender DT, DT ele DT ele Pera aí É aqui ó Como é que pega ele? Eu quero prender Eu quero prender Prender, prender O cara armado Atirou contra a polícia Entendeu? Não vai ter tempo não A gente perdeu dois suspeitos A gente não conseguiu interromper Pessoal E é assim que a gente vai terminando Mais essa ronda Eu queria mais uma vez aí Pedir desculpas para vocês Pelo problema que a gente teve aí Com o mod das luzes Era um mod realmente muito legal Mas como ele clachava o jogo Não tinha condições dele ficar Eu vou sempre testando novos mods É realmente muito difícil Modificar o GTA Muitas pessoas estão pedindo Ah Patife Deixa eu chamar um suporte pra ele aqui Eu não vou levar ele até a delegacia não Muitas pessoas pedem Ah Patife Traz aí pra gente Como instalar os mods É muito difícil Cada mod É de um jeito diferente Então É muito complicado Realmente eu ensinar pra vocês Com relação a É Eu perdi os outros suspeitos Aparentemente Tem uma viatura por ali Vai terminar isso aí Quando levarem ele Então realmente Esse negócio de mod É muito complicado Crash uma coisa ali Crash uma coisa ali É uma dor de cabeça Atrás da outra Mas realmente a gente acrescenta Muitas coisas legais Nesse vídeo aí A gente já conseguiu acrescentar Esse carro aqui Muito maneiro Um carro da Ford Que louco Carro de xerife E tal Então a gente vai sempre Tentando trazer algumas Modificações bem bacanas Evitar mexer nos scripts Do jogo Ué Ele tá fugindo? Ele tá fugindo Malandro? Ele tá fugindo Sai senhora Ele tá fugindo Velho Tive que matar Tive que finalizar Mais um É brincadeira isso Né velho Vamos ter que passar Aqui pro rádio A situação do indivíduo Puta merda O cara tentou fugir Velho Sei que Nossa Deu tudo errado Porque a gente já conseguia Pelo menos Intimar esse cara Ver se a gente achava Alguma coisa Sobre os comparsas Que fugiram É complicado Ser policial Está complicado Nosso policial Está baleado Muito sangue Muito tiroteio Mais um episódio Da nossa série Está chegando ao final Da primeira temporada Espero que vocês estejam Curtindo cada um dos episódios Estou dando o meu melhor Para trazer sempre Modos variados E muito conteúdo Beleza pessoal? Se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço Do Patrita Até a próxima E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana Porque eu leio todos Beleza velho? E olha o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link Que está aqui Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre Essa pagininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu